Que a Damaris Alves é uma das influenciadoras, talvez, do futuro político da ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, em disputas futuras, isso não é novidade pra ninguém. Ela chegou, inclusive, a ser apontada como uma, quem sabe, pivor da implementação na ideia da ex-primeira-dama de largar o mito, Jair Bolsonaro, pra tentar seguir uma carreira política solo. Após receber ordens do marido ali que não iria concorrer a nenhum cargo do executivo, se cogita hoje a possibilidade da Michele concorrer a outro cargo. E sabendo desta informação, o Igor Gadelha trouxe na coluna dele no portal Metrópolis que a Damaris Alves já planeja concorrer a eleições de governo em 2026 e a Michele ao Senado. Bora explicar um pouco mais sobre essa história aqui, porque a dança das cadeiras dentro do parlamento brasileiro e dentro, inclusive, também dos palácios dos governos pode acontecer de forma muito preocupante, lamentavelmente. Bora pro vídeo. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, apoiador. É uma maneira que vocês têm de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de outra maneira, colabore também com o nosso Pix. Pix do canal é esse que tá passando aqui, você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. E se quiser colaborar também apontando o celular pro QR Code, aponte o celular pra esse QR Code aqui. E lembre-se sempre que todas as duas coisas que vocês fazem ajudam a manter esse canal, a Folha Democrata, e o nosso sonho de continuar lutando aqui pra derrubar e enfraquecer cada vez mais aos fascistas brasileiros ligados aí ao bolsonarismo, pra que a gente consiga voltar a ter um debate político mais normal e coerente. Hoje eu quero trazer pra vocês essa discussão aqui, ó, que foi divulgada aí na coluna do Igor Gadelha, que traz ali informações de que Damaris Alves seria a pré-candidata do Republicanos ao cargo de governadora do Distrito Federal. E disse mais ainda, a primeira-dama Michele Bolsonaro seria, em tese, a candidata ao Senado. Até porque a gente sabe que o Republicanos não teria nada a perder e, lamentavelmente, a população do Distrito Federal ainda se conecta muito com o Bolsonaro, com o bolsonarismo e também com a questão do suposto conservadorismo que a extrema-direita tenta colocar em prática no nosso país. O que é que diz aqui a coluna do Igor Gadelha? O Republicanos quer Damaris candidato ao governo do DF em 2026. Partido de Damaris, Republicanos, planeja lançar a senadora como candidato ao governo do Distrito Federal nas eleições de 2026. E detalhe, o ponto que o Republicanos vai trazer aqui é o ponto que eu tenho trazido pro Flávio Bolsonaro, que muitos de vocês não observam às vezes, pro próprio Nicolas Ferreira, pro próprio Eduardo Bolsonaro, pro Flávio Bolsonaro, pro Ricardo Salles, que é a questão de concorrer a um mandato, a um cargo eletivo, sem perder o mandato que ocupa. E olha aqui a estratégia do Republicanos, eu vou conectar isso com o caso do Nicolas, do Flávio, do Ricardo Salles e, quem sabe, até mesmo do Eduardo. O Republicanos quer lançar a ex-ministra e atual senadora Damaris Alves como candidata ao governo do DF nas eleições de 2026. O plano do partido prevê Damaris como cabeça de chapa e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, do PL, como candidata a uma das vagas ao Senado. As outras duas vagas na chapa majoritária, a de vice-governadora e a outra de senadora, seriam usadas para tentar atrair partidos como União Brasil e PSD. O Senado é favorável pra Damaris Alves, já que o Ibanez Rocha encerra seu mandato no final de 2026, então não poderá concorrer de novo ao cargo de reeleição para governador. Ele pode até tentar, quem sabe, concorrer ao cargo de senador, mas vai depender do acordo. E segundo informações ali que se tem dessa negociação que está acontecendo entre Damaris e o próprio partido, a ex-ministra está no meio do mandato. Ou seja, se ela disputar a eleição para governo do DF em 2026 e perder, ela ainda vai continuar tendo mais quatro anos de senadora. Isso tem gerado, inclusive, um certo desentendimento entre a questão da Damaris com o próprio Republicanos e o PP, porque a Celina, que é a vice do Ibanez, já demonstrou interesse em concorrer no futuro a um cargo de executivo e, provavelmente, ao governo do DF. Isso tem gerado algumas discussões internas entre os partidos, porque existem acordos que eles querem que sejam cumpridos, mas, na hora H, o que vai acabar contando é o interesse de cada um. Outro ponto que também se precisa destacar em relação a Damaris é que o republicano também quer tentar lançar ela a presidente da República em 2026, como traz, inclusive, o resto da matéria do Igor Gadelha. O motivo, Carleta, a Damaris teria força, não seria muito arriscado para ela ser candidata? Não seria arriscado em nada para ela, ao contrário. Na pior das hipóteses, ela não é eleita presidenta, ela não é eleita governadora do DF, dependendo do cargo que ela for concorrer, e continua sendo senadora. Na melhor das hipóteses, ela pode ser candidata a governadora e ganhar no DF, ou pode ser candidata à presidência da República, e talvez aí, né, sei lá, pode acabar tendo um efeito Bolsonaro em 2018, caso, até 2026, a gente não consiga enfraquecer cada vez mais essa extrema-direita que ainda tem espaço no Brasil. Lembre vocês que ainda entre 20% e 25% da população brasileira se declara bolsonarista. Isso quer dizer o quê? Que eles aceitam todos os vieses que o Bolsonaro apresenta, em específico a sua linha mais radicalizada do tal bolsonarismo, e mesmo assim não tem vergonha de se declarar dessa forma. A avaliação do partido é que, embora a Damares se coloque como candidata à presidência da República em 2026, ela ainda não estaria pronta para isso. E onde é que eu quero trazer o ponto que eu disse que conectava o Nicolas, o Eduardo Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro e o próprio Ricardo Salles a essa situação da Damares? O Eduardo Bolsonaro é deputado federal. Caso ele queira ser candidato a prefeito de São Paulo, que eu acho muito pouco provável, ele será candidato a prefeito de São Paulo, e mesmo que ele não ganhe eleição, ele continua sendo deputado. O Flávio Bolsonaro no Rio de Janeiro, que o próprio Valdemar da Costa Neto disse que vai trabalhar para lançar o nome dele para o Rio de Janeiro e o nome do Carlos Jordi para Niterói. Ambos não têm nada a perder. O Flávio Bolsonaro, se perder a eleição para prefeito do Rio, continuará com o mandato de Senado. E o Carlos Jordi, se perder a eleição para a prefeitura de Niterói, continuará com o mandato de deputado federal. No caso do Nicolas Ferreira, como eu mostrei aqui em vídeo, se não me engano, ontem, ele chega a aparecer em algumas pesquisas, em primeiro lugar, em empate técnico com o Carlos Viana, que é um aliado do Bolsonaro, mas que está meio chateado com o mito, porque o mito traiu ele declarando apoio ali, em vários momentos, ao Romeu Zema, lá em Minas Gerais. E a realidade, para 2024, pode ser muito mais complexa do que muita gente imagina. Então não fique achando aí que a Damares pode não ganhar, que a Michelle pode não ganhar, que o Nicolas pode não ganhar, que o Flávio pode não ganhar, porque não é esse o cenário que a gente tem ainda não, tá? A gente ainda tem um bolsonarismo muito forte, apesar de alguns líderes estarem tentando se desconectar desse suposto radicalismo. Mas eu queria pedir a opinião de vocês, eu queria que vocês comentassem aqui embaixo o que é que vocês acham de tudo isso. Queria pedir para você também compartilhar esse vídeo com outras pessoas, seguir a gente no Facebook, facebook.com.br, o historiador oficial, seguir a gente no Instagram, carlitosneto, são o gmail, tá? O gmail é meu endereço de contato. Carlitosnetos no Instagram e no Twitter é carlitos__neto. Sigam lá para a gente poder dialogar, tudo que eu trouxe para vocês aqui vai estar fixado no primeiro comentário fixo como fonte. Envia para quem você quiser e puder esse vídeo. E como a gente sempre fala aqui no final de cada vídeo para vocês, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Patativa do Açaré. Até nosso próximo vídeo. Tchau.